Seu sonho mais longo Hoje é ver seu corpo Como você quer ver o corpo? Como? Como? Linho, leve e solto Agora vai! A gente azeve, sente, sobe Dança, sempre acalha Na nossa festa Vale tudo, vai ser Como que? Agora uma mão em baixo Solta qualquer tipo de estresse agora Vamos fazer momento Momento, oiva no dia do sim No dia do sim, aqui Aqui, aqui Eu vou ser o pezinho É isso É só um Você consegue Isso, todo mundo Dança, sempre acalha Na nossa festa É isso É isso É isso